Chegando, vai sobrar pro Duduzinho, tentou dominar a bola, resvalou na mão do zagueiro, o juizão diz que tá tudo ok. Tener, a batida pro gol! Gol! É do Tirense! É dele, é dele! Tener tem a oito! É de rede que ela gosta, Lucas Barbosa tá aberto, o marcador aqui no Marcondão. Aos onze minutos e meio, Tener, um Tirense zero pro vazante.